Para alguns pode ser fácil, mas para outras pessoas não. Por isso mesmo, eu vou ensinar hoje a como emparelhar os seus AirPods em uma Smart TV, mas também serve para outros fones de Bluetooth. O procedimento varia para cada modelo de Smart TV. Aqui no meu caso, eu estou usando uma Q80R, modelo da Samsung. Então, a maioria dos modelos da Samsung, os menus, são praticamente iguais. Então, você aperta aqui neste botão no controle, para ativar esta central de aplicativos, de configurações da TV, né? Daí você vem aqui nesta área, apertando no botão esquerdo do controle até a opção entrada aqui na TV. Daí você seleciona a opção guia de conexão. Entra aqui, vai aqui embaixo, seleciona dispositivo de áudio e temos aqui a opção Bluetooth. Então, é só selecionar. Lá em cima vai estar escrito avançar. Então, você aperta desse lado controle, aperta em configurar agora, e vai aparecer esse novo menu, onde a TV estará buscando seus fones de ouvido. Você vai pegar seus fones de ouvidos, aqui no caso, os AirPods, a qual tem um botãozinho aqui atrás, né? Esse botãozinho aqui serve para emparelhar eles com qualquer dispositivo, inclusive com a TV. E aí, você vai fazer, você vai abrir a caixinha e vai apertando o botão atrás, até essa luzinha verde da frente ficar branca. Então, depois que essa luzinha ficar branca, piscando, né? Vai pressionando seus AirPods lá na sua TV. Este nome aparece de acordo com o que você colocou, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a como renomear seus fones AirPods ou os Apple Watch. Não deixe de conferir, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Daí, depois que aparecer os seus AirPods na TV, você pega o seu controle para poder selecioná-los e poder emparelhar. Tudo isso com a caixinha aberta ainda, ok? Olha só, prontinho, super rápido, né? Então, é só tirar os seus fones de ouvido da caixinha. O som já está sendo transmitido para os fones, então você pode fechar a caixinha. Também temos uma outra forma de acessar aquela área para poder fazer o emparelhamento. É só você vir aqui no menu, né? Selecionar configurações aqui no final. Opção som, descendo aqui embaixo, ó. Opção saída de som e você vai ver o nome dos seus AirPods aqui. Isso quer dizer que o som da TV está sendo transmitido direto para eles e não para o alto-falante da TV. Se você quiser voltar como era antes, é só você selecionar a opção alto-falante TV. Mas se você quiser emparelhar outro fone ou cancelar o emparelhamento, esquecer esse dispositivo, é só você vir na opção aqui embaixo, selecionar a lista de alto-falantes Bluetooth. Vai aparecer o seu fone emparelhado, então você seleciona eles. Aperta em desconectar. É simples e fácil, ó. Já está desconectado, então o som não está mais sendo transmitido para ele e sim está saindo da TV agora. E se eu selecioná-los novamente, apertar neles, vai aparecer para conectar ou excluir. Então você também pode excluir desta lista de alto-falantes. Mas se você excluir, você vai ter que fazer o emparelhamento novamente, não apenas conectar, né? Uma vez que seus fones estejam emparelhados, da próxima vez que você abrir eles, vai aparecer uma mensagem na sua TV. Pelo menos nas TVs da Samsung, né? Daí é só você apertar em conectar e usar os seus fones de ouvido. Super legal, né, gente? Assim você consegue assistir seus filmes e seriados ou qualquer outra coisa da TV na altura de som que você quiser e não vai incomodar ninguém da sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí. Não deixe de se inscrever no canal, tocar no sininho para saber quando tem vídeo novo. toque em algum dos vídeos que estão aparecendo na telinha para você para poder continuar assistindo mais vídeos do canal. E a gente se vê. Até o próximo vídeo.